Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje vamos falar um pouquinho se vale a pena, depois de 10 anos do lançamento, jogar Warframe agora em 2023 Bom gente, eu sou um jogador, tá com a minha colinha aqui rapaz, eu tenho 3 contas e totalizei hoje 8.835 horas Rapaz, eu jogo desde 2018, são 4 anos que eu jogo, tá, então nesse meio tempo aqui Vou tentar passar pra vocês mais a razão do que a emoção, do que me mantém ainda jogando durante tanto tempo um jogo como esse que é o Warframe Bom, primeira coisa que eu tenho a saber gente, é um jogo de ficção científica, onde você vai ter aí, hoje atualmente tem 50 personagens Cada personagem desse tem 4 magias e você vai ter aí centenas de armas Além de tudo, você, né, você que é iniciante, ou até mesmo você que é bastante antigo no Warframe Deixa aqui, faz um favor pra gente, deixa aqui um comentário aqui dizendo o que, o que, o que te mantém jogando Warframe Qual a sua paixão, ou qual a sua desilusão, tá, então aqui no comentário, então até você que tá pesquisando Vê aqui no comentário o que tem os prós e os contras com relação ao Warframe, beleza? Então eu vou falar um pouquinho sobre esses prós, né, o que me mantém durante aqui 4 anos jogando Estou batendo quase 9 mil horas nesse jogo Bom, primeira coisa que você tem a entender gente, o jogo tem uma moeda, tá, que chama platina O que seria a moeda do jogo, o que seria isso? O jogo pra se manter, não, imagina, rapaz, o jogo é grátis Hum, você tá vendo pelos gráficos, né Um jogo totalmente gratuito, aonde o jogo te dá essa condição total Imagina só, se você quiser pôr um pouco de dinheiro, então digamos que você tem, não tem muito tempo pra jogar Porque aí tem o porém, é um jogo que você vai passar aí, ó Eu te garanto que, rapaz, vamos pôr pelo menos, tá, um jogo, digamos que você tá bem avançado Quase um endgame, você vai precisar de mais ou menos umas 500 horas Daí pra mais, tá, 500 horas de jogo Mas digamos que você não tem muito tempo Caramba, eu não tenho muito tempo pra jogar Bom, como que funciona a mecânica do jogo? A empresa precisa ter que se manter, né, é uma empresa capitalista Então o que ela faz? Ela precisa vender espaço de... Você vai ter personagens, tá? Como eu te falei, você tem 50 personagens e centenas de armas Pra você armazenar essas armas ou esse personagem Você precisa de espaço, pra você ter espaço você precisa de platina Mas, que é o bom Você tem muita promoção durante o jogo, tá Então, hoje, atualmente, se você pegar 100 reais Dá até menos, tá Mas se você pegar 100 reais, você vai comprar 4 mil platina com super desconto Rapaz, 4 mil platina você faz você que quiser no jogo praticamente, beleza? Só que assim, digamos que você quer jogar e não quer pôr 1 real no jogo O jogo te dá total condição de você ter tudo igual o cara que põe dinheiro Então isso que é legal, né Preciso falar do jogo a P2W, não é, sabe por quê? Porque a partir do momento que ele deixa você ter tudo no jogo sem pôr nem 1 real Eu faço até uma referência com relação a minha primeira conta Eu joguei durante 2 anos e meio, quase 3 anos Tive bastante coisa no jogo e não pus 1 real O que eu fiz? Fui farmando os itens e vendendo esses itens para outros jogadores E isso que é importante, beleza? Um outro fator muito importante do jogo, gente Porque assim, eu já joguei... Eu jogo outros jogos, né, além do Warframe Mas tem alguns jogos que são bem tóxicos à comunidade, né Já o Warframe já é um pouco diferente Você vai ter aí, rapaz O pessoal te abraça Então você que é iniciante e fala Poxa, eu não entendo nada do jogo Detalhe, aqui no meu canal do YouTube Eu vou deixar para vocês um link aqui no finalzinho do card Como jogar Warframe Então é um vídeo que tem pelo menos mais de 120 vídeos nessa playlist Só para você que quer iniciar o Warframe Porque tem um fator bem importante que o jogo é bem complexo Rapaz, é tão complexo que eu joguei durante um ano Muito zoado Ainda estou aprendendo a jogar ainda, tá? Então é o seguinte Durante esse um ano aí, eu fui aprendendo aqui E o legal é que depois Mesmo depois de 4 anos Eu ainda continuo aprendendo com um monte de player Que é mais antigo que eu Que vai fazendo vídeo, apostando, atuando ideia Entra no nosso Discord Troca ideia, manda mensagem Então assim A comunidade, ela abraça tanto o jogador mais antigo Quanto o novato Então você que está aí Querendo jogar um jogo Totalmente gratuito E de ficção científica Com gráficos maravilhosos Rapaz, a comunidade vai te abraçar Com muito carinho em você Não fica, não fica Tem jogador de 13 anos 13, 12 anos Que entra em nossas lives Rapaz, tem jogador de 60 anos Ou mais Também joga Então Ela tem, ela só abre esse leque de possibilidade Não importa a sua idade Você quer se divertir? Warframe Agora vamos falar um pouquinho sobre os gráficos, gente Você pode perceber aqui no vídeo Que é o seguinte O jogo lançou em 2013 Certo? Então ele foi sempre se adaptando Tem muito jogador que entra em nossas lives Nossa, Danilo joga 4, 5, 6, 8 anos E ele surpreende que o jogo foi sempre evoluindo Então graficamente ele vai sempre evoluindo Evoluindo, evoluindo Você traz assim, ó Os gráficos nos momentos do jogo Que é de arrepiar, meu amigo O nosso frame agora é múltipla plataforma Rapaz, o pessoal A gente esperou durante anos, tá? Porque tem um evento chamado Tenocon Sempre eles vão avisando Ó, vai ter um lançamento Vai ter um lançamento E lançaram, né? No ano passado, né? Até que enfim, né? Lançaram No ano passado, né? Lançaram a versão do nosso múltipla plataforma Onde tem um crossplay Onde Xbox Nintendo Switch O nosso PC Playstation Tá todo mundo jogando junto Ainda atualmente Quando eu gravei esse vídeo Não temos o cross save Que seria Eu tenho minha continha no PC Quero jogar no Xbox Abro o Xbox E logo na minha conta e jogo Pego o celular Pego meu celularzinho E jogo Não tá atualmente dessa maneira Mas Com o passar do tempo Eu acho que esse ano Vai ter direitinho Tanto o cross play Que já tá ativado Quanto o cross save Então assim Rapaz Eu não sei se tá esperando Vem aqui jogar um pouquinho Com o Warframe Com a gente Você vai gostar Tem esse lado E também tem esse lado, né gente? É um jogo altamente viciante Como eu falei pra você, né? Eu tô batendo aí já quase 9 mil horas E pelo visto Não deu parar muito cedo não Porque o jogo Sabe assim Sempre tem atualização Vai lançando uma coisinha nova Isso é muito interessante No nosso jogo aí No nosso Warframe E vamos falar um pouquinho Sobre a temática do jogo Da gente Então assim O que é incrível no jogo O que me deixou Apaixonado pelo Warframe Então o fator De ficção científica É o que atrai Você que é jovem Ou que você tem Um pouco mais de idade Então esse pensamento De como será O nosso futuro Como será Daqui mil anos Daqui 3 mil anos Daqui 5 mil anos Como será a humanidade Então O Warframe Ele traz Acho que a paixão Que mantém assim Eu, né? Como jogador assim Antigo O que mantém É essa busca, né? De você tá vendo assim Nossa, como será Nessa humanidade Na evolução Daqui a tanto tempo A gente fica com isso Na cabeça, né? Será que eu vou Como será esse lance Como seria a visão De poder ver esse mundo aí Num futuro Muito distante Então a gente fica Será que o ser humano Vai evoluir A ponto de mudar tudo A gente não sabe E a paixão do jogo É isso, tá? Eles quando lançam Um personagem novo Tem essa parte também Da decepção, né? Que às vezes lançam personagens Como é muito personagem Nem sempre tem alguns São bons, né? Tem alguns que são Ruizinhos Então O que seria o Contra do Warframe? Bom Tem algumas missões Que posso confessar pra você Que realmente são Repetitivas Porque assim Pra farmar um personagem Você vai passar Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez horas Pra conseguir montar ele inteiro Até mais, tá gente? Só que tem Aquela recompensa, né? Que eu acho que é tanto Você fica farmando 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 Negócio não vem, meu Mas Tá? Tem a possibilidade De você pegar a platina E comprar o personagem Tem essa também Então, né? Como eu falei, né? Tem essa parte aí Então você que quer jogar Tem tempo O jogo desistir Da total condição Mas Um conselho bem Longo pra você Seja paciente no Warframe Porque o Warframe É um jogo que exige Muita paciência Mas O legal que você tá jogando Tô com a ideia com o pessoal Isso acaba fluindo De maneira assim Muito natural, tá? Então No Warframe aqui Na minha comunidade A gente tem aqui Um Discord pra você Tem aí uma playlist Pra quem é iniciante Então venha Venha se divertir Com o nosso Warframe Bom Agora a gente vai mostrar Um pouquinho sobre Como que é o jogo Vou tentar fazer um resumo Porque assim É quase humanamente impossível Fazer um resumo assim De poucos minutos Do que é o Warframe Bom Antes de mais nada Gente Eu tô aqui com um personagem O nome dele é Sarin Então você vai ter Personagens masculinos E personagens femininos Beleza? Então você vai ter aí Uma gama Aqui é uma maquininha Eu tô dentro da minha nave Então aqui é uma nave espacial Beleza? E dentro da minha nave Eu tenho algumas máquinas Bom Uma das minhas máquinas Vai mostrar Meus personagens Meus armamentos Os meus seguidores Então vai ter um monte De coisa aqui dentro Então aqui Essa máquina Onde você vai construir As armas E também vai construir Os Warframes Os Warframes são Os nossos personagens Deixa eu fazer aqui Uma demonstração Pra vocês Seguinte Antes de mais nada Deixa eu apertar ESC aqui Mostrar pra vocês aqui Uma coisa Mas ele tem tudo isso de hora Gente Nessa minha conta aqui Lembra eu tenho 3 contas Nessa conta aqui Eu tenho aqui 6.365 horas Eu tenho uma conta Com 800 e poucas Não Com 1.700 e poucas horas Outro 600 e poucas Eita rapaz É hora pra caramba Então você vê que é muita hora Jogando na frame Bom O que a gente tem aqui gente A gente vai ter uma máquina aqui Que é essa aqui Bem no finalzinho da nave Nela Você escolhe os personagens Tá vendo? Como eu te falei pra você Aqui ó Cada um desses é um personagem Tá? Beleza? Tem vários E tem a versão Do personagem Que seria a versão Normal Tá? E tem a versão Digamos que é Tem um retoque Né? Que é a versão Prime Então você vai ter O mesmo personagem Normal e Prime Deixa eu mostrar aqui Nessa outra máquina Pra você entender Um pouquinho Quem é novato Então gente Deixa no comentário Deixa no comentário Você que está aí Pensando em jogar Frame O que é mais antigo Deixa aqui no vídeo Comentário Beleza? Então chegando aqui Nessa nave Nessa parte Eu tenho o meu universo O que é interessante A gente Você tem aqui Os personagens Como eu mostrei pra vocês Você tem uma gama De personagens Aqui Como eu te falei Tem as versões dele Deixa eu pôr aqui Sarin Pra vocês verem Que é esse meu personagem Então esse meu personagem Tem essa versão aqui Tá vendo? Que é a versão dela Prime Tá vendo aqui? Certo? E tem a versão dela Normal Tá? Qual a diferença? Um pouquinho mais de vida Um pouquinho mais de energia Um pouquinho mais de E também Você fala que é mais bonito Também né? Prime E todos os personagens Você vai ter 4 habilidades Tá? E aí também Além de tudo isso Como eu te falei pra vocês Você tem uma gama Gigantesca de armas Tá vendo? Aqui ó Você tem aí O personagem tem as armas brancas Tá vendo? E sempre vai lançando Sempre lança arma nova Então Todo mês aí Vem uma coisinha nova Então tem armas brancas Você tem armas primárias Beleza? Armas primárias E uma gama E armas secundárias Beleza? Olha o que é interessante Pra você entender um pouquinho mais Além de você evoluir O seu personagem O que é legal Você entender nesse jogo É o seguinte Você vai ter uma gama De cartas São os mods Essas cartas aqui Que você vai formando Durante o jogo Você vai colocando O seu personagem Pra deixar ele mais forte Isso é um resumo Bem básico da gente Tá? Então aqui ó Digamos que eu toque O meu personagem aqui Com a Sarin Certo? Que é essa personagem aqui Ela é uma personagem Que ela faz o que? Ela tem a habilidade De jogar venenos Em vários inimigos Ao mesmo tempo Então é um personagem Que a gente chama de É quase uma nuke Então ela tem aí Um monte de Ela pode se camuflar Ela pode dar força Rapaz Você é só apaixonado Com a Sarin Não tem jeito E o que acontece? Nesse personagem Se você vir aqui E aprimorar Você como te falei Tá vendo? Todas essas cartas aqui Você pode estar colocando Aqui Você pode tirar E pôr outra carta Tá vendo? E assim vai E isso vai alterando o que? O seu alcance Sua duração Sua eficiência Sua força E você vai ter Uma gama de itens Você vai colocando No seu personagem E o legal Que você pode montar Sua própria build Vários streamers Fazem vídeos Sobre conteúdo De vários A-Frames Não é atoa Que no meu canal Tem rapaz Eu tô com mais de mil vídeos Acredita? Então você vê O quanto tem de conteúdo Pra gente colocar no A-Frames Então a gente tem Um personagem principal Aí você tem aqui Sua arma Mesma coisinha Você pode estar colocando Aqui os mods Que são as cartas Você tem as cartas mais raras Que são essas aqui Tá vendo? E até as mais simples Estar com essas bronzes Mas nem sempre As bronzes são ruim Tem bastante disso também Aí você tem As armas secundárias Que são pistolas E assim vai E também você tem aqui As armas melee Nossas arminhas Que também vão com cartas E o legal do jogo Você tem o que? Os seus seguidores Então você pode ter Um cachorro Você pode ter um gato Tá vendo? Aqui Então você pode ter Seguidores Que vão estar na sua missão Com você E agora vamos fazer Uma gameplayzinha aqui E mostrar pra vocês Quais são o tipo de missões E que temos aqui No Warframe Bom, a primeira coisa Que você vai ter aqui Gente É bem complexa Mas eu vou tentar fazer um resumo Você vai ter um sistema De navegação Onde você vai ter Assim vários planetas Você tem planeta Terra Você tem aqui Urano Você tem Júpiter Então cada Imagina Cada pontinho desse Cada pontinho desse aqui É uma missão E você vai ter também Um mundo aberto Então aqui na Terra Você vai ter missões Que são de sobrevivência Defesa Escavação Extermínio E também tem uns lugares Que são mundo abertos Deixa eu deixar o jogo aqui Fechado E vou aqui no mundo aberto Pra mostrar pra vocês Como que é A plástica Lá fora Então fica bem Fica mais uns minutinhos Com a gente aqui Que eu vou mostrar Como que é Essa parte aqui Do Warframe Rapaz O que me apaixona Pelo Warframe É isso Essa parte De você poder explorar O mundo Rapaz Negócio maior que você imagina Pra você ter uma ideia Eu tô aqui na parte de fora Eu vou apertar aqui Um no meu teclado A letra Q Eu tenho um atalho De vários itens Que eu uso Entre eles Eu tenho aqui uma asa Que me dá a possibilidade De voar Olha só Eu tô subindo Essa aqui é a porta De entrada Ali tem um mundo Ali dentro Os Cetos Que é uma cidade E aqui Você pode explorar O mapa Do lado de fora Olha que interessante Tá vendo Gente É grande o negócio Aí você Caramba Dan É tudo isso aqui Não Tem mais Tem cavernas também Tá Caverna pra explorar Dentro do mapa Que você pensa Que é pequeno Rapaz Não Você vai ter um mundo Um mundo aqui dentro Olha Olha isso Olha isso Tá Só pra você ter uma ideia Tá E aqui um pouco Os armamentos Tá Tô aqui Na primária Tá vendo É uma primária Tá vendo A jogabilidade É legal Tá vendo Você tem a opção Também gente Eu jogo Desse lado Esquerdo Direito Desculpa Esquerdo Direito E a pretenda Letra H Você pode mudar Pra quem gosta De mirar desse lado Eu não consigo Jogar desse lado Assim meu O que me apaixonou Pelo Warframe Foi a possibilidade Foi a possibilidade De ter essa mira Invertida Eu jogo desse jeito Aqui Show E aí você vai explorando Vai ter inimigos Aqui dentro Deixa eu ver Deixa eu ver Se você acha algum Inimigo aqui dentro Ah E o legal do jogo Gente Você vai poder fazer Também Sabe o que Você vai ter que Caçar Mineirar Pescar Tá vendo aqui Pra ter os itens Também Então vai ter uma gama De exploração Aqui dentro Se tem algum inimigo Aqui Geralmente quando tem Missão Tem bastante inimigo Olha aqui Olha o inimigo Tá vendo Olha o inimigo Ele também tem energia E tem também Eles também são fortes Tá vendo Mas eu tenho o que Um personagem Que é invisível Aqui Olha Olha Esse aqui sou eu Eu não vou dar spoiler Que é esse aqui Vamos matar o inimigo Aqui Olha lá Olha Ele tá no modo aço Vamos lá Tá inimigo forte Aqui Vamos meter bala nele Estou usando minha milizinha Minhas pacas Olha lá Vai Porrada nele Beleza Olha lá Show E também Posso fazer isso aqui Usar meus poderes De telesnese De Eu não vou dar spoiler Senão Eu estrago o seu jogo Tá Então essa aqui É a parte de exploração Do jogo Show Vou apertar ESC aqui E vou voltar Sair aqui Vou fazer uma missãozinha Pra vocês Só vocês verem Como que é interessante Deixa eu voltar Pro meu orbital aqui Lembrando né Você terá uma nave Então você faz o que Você pega a sua nave E sai e volta Pra algum lugar aqui Do espaço Ou você tem um acampamento Peregrino também Deixa eu mostrar aqui Uma coisa interessante Pra você que é mais Você vai chegar lá Você vai chegar lá Seguinte Aqui na terra Vai ter aqui Um lugar Que são nossos acampamentos É onde a gente Escolhe nossa nave Pra poder fazer a exploração Calma que eu vou fazer Aqui uma missãozinha Pra você entender Como que funcionam os itens Deixa eu deixar aqui fora Pra você ver Que interessante Estou aqui Na minha parte de fora Minha nave Gente a jogabilidade É muito fluida O jogo ele Ele tem aquela Aquela nuance Tá vendo aqui Ele está aqui No meu acampamento Meus amigos De boa E ali minha nave escondida Olha lá Minha contuquinha ali Show Aí está preparando Uma sopinha aqui Aí tem alguns vendedores Isso aqui É no meu acampamento Agora deixa eu apertar ESC aqui Deixa eu pôr navegação Vamos pro outro mundo Tá? Lembra? Tem os mundos Que são aqui né? Aberto Eu vou no outro mundo Aberto pra te mostrar Também aqui Aqui em Fortuna Em Júpiter Deixa eu mostrar pra você aqui É um outro Um outro clima Um outro bioma Tá? Então insetos É um lugar mais árido Assim podemos dizer E Fortuna em Júpiter É um lugar mais gelado Tá? Cheguei em outro lugar Tá? Cada lugar desse Vai ter um NPC Pra vender itens Tá? Ó Tô caminhando aqui Aqui eu tô apertando a letra Shift, tá? Pra ir mais rápido Eu posso pular assim Tá vendo? E a gente vai aqui Correndo por dentro Eu quero mostrar uma coisa Pra vocês Ali vai ter um portão de acesso Tá vendo? E aqui ó Tem alguns NPCs Que te dão missões Vendo aqui ó Contra recompensa Tá? Então tem as missõezinhas Aqui pra fazer Tá? Show Mas Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aqui fora Como que é Um outro bioma Que é de gelo Só pra vocês verem Como funciona Lembra que lá Era um ambiente mais seco Né? E isso aqui vai ser um ambiente Totalmente de gelo E tem um Porém rapaz Vou te mostrar outra coisinha aqui Rapaz O jogo Eu sempre vou falando sobre o jogo Eu vou rindo Porque o jogo é muito bom Lembra né? Vou pôr o atalho aqui Posso usar a minha asinha Pra você ver Tudo gelado Tá vendo? Ó o bioma aí gelado Tá vendo? Rapaz Mesma coisa Você vai ter um monte de coisa Pra explorar aqui dentro Vai ter caverna Vai ter missão Tá? Show? Ó Deixa eu mostrar aqui Tô pulando E o cara não se rebenta Né? Ó Certo? Também posso fazer o seguinte Tem aqui ó Uma opçãozinha aqui Ó Skate Rapaz Skate do futuro Rapaz Olha lá Aí ó Ih Você vai poder explorar tudo aí Ó os inimigos aqui ó Miau Beleza? Show né? Meu Esse jogo é muito ó Só pra você conhecer um pouquinho Do airframe ó Tá? Isso aqui é só Eu tô passeando tá gente? Não tô fazendo missão tá? É só pra você ter uma noção aí Do que tem no jogo tá? Olha ó Só pra você ter uma ideia tá? Então você tem muita Mas muita Deixa eu pegar aqui uma Deixa eu sair aqui Apertar o E Então você tem aqui ó Tá? Um ambiente Muito Muito Deixa eu apertar o M aqui ó O M te mostra No mapa tá? Então você tem aqui ó Muita coisa É caverna É missão Ih rapaz Se eu for falar Onde eu vou passar aqui Deixa eu voltar pra orbital Se eu for te mostrar tudo Mas eu vou fazer aqui Uma missãozinha Bem rápida Puta Missão que vai demorar Tipo Dois minutinhos tá? Só pra você Pra gente finalizar o jogo aqui O vídeo E finalizar aqui Porque Rapaz Dá água na boca Quando jogar airframe Aí tem o pessoal que Tem o pessoal que critica né? Mas eu te garanto que a maioria A gente gosta do airframe Tá? Deixa eu pegar aqui Uma missãozinha Só pra você ver aqui Se eu tirar do modo mais difícil Deixa até o modo mais fácil Vai ser uma missãozinha Água com açúcar Tá vendo? Lembra como eu te falei né? Tem os mundos abertos E tem os mundos fechados E tem as missões aqui ó Que é uma missãozinha De captura É baba Aqui Rapaz É baba Lembrando tá? Que aqui no meu canal de Youtube Vou deixar aqui no finalzinho Uma playlist Chamada o Baby Frame Tá? É pra você que quer iniciar Jogar o airframe Vai ser rapaz Uma mão com açúcar Pra você aprender a jogar E também tem Discord E tem lives Também na Twitch Na Trovo Tá? Tô aqui com o meu Framezinho Tá? A missão aqui é bem simples Capturar um inimigo E ir embora Tá? Eu vou bem na manhinha aqui Pra vocês verem aqui ó Não vou fazer muito rápido Pra não ficar tão chato Olha o inimigo aqui ó Minhas arminhas aqui ó Eita A arma primária Vendo? Olha lá Minha arma primária Vendo? Beleza? Aí eu vou trocar agora Pra uma secundária Aperto o F tá? Apertei o F Já troquei de arma ó Ó Tô com outra arma aqui ó Tá? Olha lá Aí tá o inimigo tá aí ó Tem que capturar ele Matei ele rapidinho Tá por aí escondido já E apertando o E Eu tenho aqui no E aqui ó Eu tenho ó Minha melee Certo? Fechou? Ó Matar o cara aqui Com a meleezinha Aperto aqui ó Essa é a missão Mais rápida que tem no jogo tá? Missãozinha de Meu você faz em um minuto Mas missãozinha de dois Três minutinhos tá? E assim Você vai matando os inimigos Eles vão dropando item tá? Ó Aqui é um item também Tá vendo? Matou aqui ó Quebrou aqui ó Você pega um item tá? Beleza? Olha lá Isso aí os objetos Pega os inimigos tá? Aí você tá usando a meleezinha Mas lembra que eu falei Magias? Olha que interessante Vou apertar o S aqui ó O meu personagem Tem as habilidades Tá? Botão um Dois Três e quatro Então eu jogo um Sporo No inimigo Aqui nessa primeira habilidade Aqui eu uso a habilidade Em todos os inimigos Fortaleço a minha Minha arma meleezinha E aqui eu solto uma pele Vem me proteger Tá? Então essa aqui É a nossa sarinzinha Vem aqui ó Vou jogar uma habilidade No inimigo ó Apertei um Ó Apertei um Quer ver ó Não vou atacar tá? Ó Joguei a habilidade dele ó Tá vendo? Tá correndo ele lá? Olha lá Correndo Correndo Tá vendo? Tá vendo? Tá correndo Tá vendo? Certo? E posso usar o ult Ó Pá Ó lá Espariu vendendo Todo mundo ó Tá vendo ali ó Matando em área Show né? E o dois da sarin Solta uma pele aqui assim ó E fica se protegendo Tá vendo ó Eles atacam na pele Não atacam em mim Show Rapaz Dá pra se divertir viu? O jogo aqui é bem Enfogante Agora é o seguinte Depois que você fizer a missão Aparece esse pontinho verde O pontinho verde É pra você ir Pro final da missão Tá? Pode continuar explorando o mapa Tá? Você pode continuar aqui Pegando mais índices no chão Pegando mais recursos E cada região Do airframe Te dá um tipo de drop Tá? Ó tem armário pra abrir também Tá? Abre os armários Show Aí ó Tô batendo os inimigos aqui E tô indo pra extração Tá? E aqui tem esse pulinho Que a gente dá ó A gente usa o W O contra E barra de espaço Tá? Ele dá esse Esse Pequeno pulo Tá vendo? Aqui ó A gente usa isso muito Pra poder ir rápido na missão Que é o pessoal do airframe Que joga muito tempo Que é embora rapidinho né? Que é só fazer o objetivo E embora Tá? E no finalzinho Ele te mostra aqui o loot Tá? Aí você vai tá aqui ó Pegando sua recompensa Entre elas tá? Você vai ter uma Umas Umas Uns itens São relíquias E alguns itens Que vão te dando Durante o final do jogo E também te mostra a estatística Quantos inimigos você matou Tá vendo aqui? Total de dano causado Rapaz O que que eu posso falar Do airframe? É O jogo É Você vai passar muitas e muitas E muitas E muitas horas Pelo menos aí Pra você falar assim Que você jogou airframe Você vai ter umas mil horas de jogo Pelo menos mil horas Falou? Espero que tenha gostado do vídeo Então você aí Que tá jogando airframe Que joga muito tempo Deixa aqui no comentário do vídeo O que você acha do airframe Tá? Então O que posso dizer? Se vale a pena jogar airframe em 2023 Com certeza É um jogo que eu recomendo Rapaz Não é por ser apaixonado Como eu falei Tirando a emoção Que eu sinto De jogar airframe E razão Assim Um jogo grátis Tá? Divertido Comunidade Fora do comum Muita gente boa Pessoal Tem um monte de conteúdo Pra você que tá Querendo jogar airframe Você vai ter Vai ter live A gente tem live aqui Tem discord E você vai ser muito bem recebido Falou? Deixa o like no vídeo E até mais Venha 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 conhecer um pouco Desse mundo aqui Do airframe Que é um mundo gigante Falou? Deixa o like no vídeo Até mais Valeu Tchau Tchau